O que é a Lagoa Vermelha? Avalia como bastante positivo, Luiz, esses dois dias de feira? Com certeza, Dondoni. A feira esse ano está menor, são cinco dias só de feira. Até na segunda-feira que eu cheguei, achei que o movimento era um pouco mais fraco e em vez não. Está bem intenso o movimento, bastante visitação e bastante expectativa. A feira, ela traz essa oportunidade, mesmo que tenha agora caído um dia da exposição, mas o pessoal que organiza tem que ver e ajudar, porque está muito difícil hoje para você se manter no mercado e que nem as despesas são muito altas, é muito caro o custo para você estar expondo. Mas tem que estar na Móvel Sul, não adianta. É uma vitrine da América Latina, como está vindo bastante importador, e se você não mostrar o seu produto, em casa que não vai vender. Esse ano em especial, como os demais anos, mas nesse ano em especial, segundo o presidente da Móvel Sul, mais de 40 países presentes na Móvel Sul. A gente não fica todo momento, no instante, não acompanha tudo o que passa, mas realmente está vindo bastante importador e estão buscando oportunidade de negociar. Não sei se na China está dando algum problema, que não está tendo produto, mas que bom que nós estamos tendo custo para atender esse mercado e buscar outras alternativas de negócio. Se no mercado interno cair, temos chance de exportar.